Santo, 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 Deus o meu potente, só Tu és santo que estás aqui. Amém. 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 Bem forte Obrigado Senhor por estar aqui na tua casa Te louvando, te adorando Solte o teclado e vocês bem forte Santo, santo, santo Deus só incontente Só tu és santo Está aqui presente Só tu és santo Que estás aqui presente